Há mais de 10 anos atrás, decidimos fazer uma pergunta. Por que apenas 1% dos brasileiros era fluente em inglês? No início, estávamos quase sozinhos, mas já acreditávamos que a educação bilíngue transforma vidas. E até hoje somos assim. Nos dedicamos de corpo e alma para ver, dia após dia, essa transformação acontecer. Sempre dispostos a ir além e sonhar cada vez mais alto. Para nós, desafios são oportunidades e obstáculos são apenas obstáculos. Não é à toa que nos tornamos referência no quesito credibilidade. Fomos seis vezes eleitos o melhor programa bilíngue do Brasil. E é hora de mostrar que merecemos o primeiro lugar mais uma vez. Compartilhe seu orgulho em ser International School. Escolha uma foto e na legenda nos diga, para você, o que torna a IS top. Juntos, vamos em busca do Epta. Juntos, seremos top educação. Afinal, promessas feitas não transformam vidas. Promessas cumpridas, sim. And we can prove it.